Olá, terça-feira também vai ser de tempo ensolarado em toda a região, ainda esquenta bastante, os termômetros passam de 30 graus, máxima de 31 em Brotas, Matão, Pirassununga e Porto Ferreira, atenção para a baixa umidade do ar. O índice pode atingir níveis críticos nas horas mais quentes, pode cair para menos da metade do ideal. Mas o tempo vai mudar nos próximos dias, hoje inclusive já são esperados ventos mais fortes de 40, 50 km por hora, influência de um ciclone que está no sul do país e de uma frente fria que avança e amanhã deve provocar chuva em várias cidades da região. Nas imagens de satélite já dá para ver a movimentação das nuvens carregadas. Os volumes previstos giram em torno de 15 milímetros, nosso mapa mostra tempo instável em grande parte do estado, a quarta-feira vai ser de céu encoberto com pancadas de chuva a qualquer hora, a temperatura já sobe menos. Em Rio Claro, termômetros entre 14 e 24 graus, atrás da frente fria vem uma massa de ar polar. De quinta em diante, gente, a temperatura cai bastante, queda brusca, 10 graus só de mínima. Cenário muito parecido em São Carlos, vai esfriar para tudo quanto é lado, viu? As tardes devem ser de tempo agradável.